O ordinário é o que vai acontecer hoje com presenças importantes, não é isso, vereador? Bom dia. Claro, todos nós vereadores vamos receber hoje, tanto o secretário de saúde, mas primeiramente o PROCON. O Tomézinho vem com toda a equipe dele, né? Então a gente vai discutir todos esses preços abusivos que tem assolado a população de Fodó. Não só referência a medicamentos, mas principalmente medicamentos. Mas também há vários gêneros alimentícios, de higiene, que hoje estão sendo largamente consumidos. Pela população Fodóense. O representante do PROCON vem tratar dos preços abusivos. E o secretário de saúde vem tratar de que hoje aqui na Câmara Municipal, vereador? O secretário de saúde vem tirar várias dúvidas quanto ao funcionamento de pós-saúde, distribuição de medicamentos, extrema urgência nessa pandemia, ambulâncias, UTIs, da estrutura que está sendo montada no Hospital de Campanha, a zona rural como é que está sendo atendida, como é que as pessoas que estão com a Covid-19 residências estão sendo assistidas pelo município. Então são vários temas que serão abordados hoje, aqui nesta noite. E sobre as reuniões das comissões, quais temas vocês estão analisando para que entrem na pauta do dia de hoje? Olha, são vários projetos hoje que estão sendo analisados. Mas eu acredito que com a pauta de hoje não irá entrar a maioria dos projetos. Porque hoje nós temos PROCON, nós temos secretário de saúde. Então o tempo está muito curto aqui na Câmara, para hoje. Mas deliberando hoje nas comissões, na próxima terça-feira já iremos fazer esse trabalho. Na próxima terça-feira, a Câmara Municipal já adiantou a vocês e vai estar com voto chamando também os donos desse supermercado. Está uma denúncia muito grande aí, referente ao dono do supermercado. Viu, Jair? Viu, nossa querida amiga Manoela. Então, está uma denúncia muito grande que alguns supermercados estão contratando pessoas, ou as pessoas estão se adoecendo com Covid-19. E o dono do supermercado não está deixando ficar em repouso, em quarentena. Então nós vamos analisar isso aí, porque pode ser um crime contra a sociedade padronense. Agora, para quem não pode assistir presencialmente aqui a reunião da Câmara, as reuniões estão com várias plataformas aí para o povo estar presente, né, velhador? Claro, está sendo transmitido pelo Instagram, pelo YouTube, pela Rádio Mirante de Codó, com todas as televisões, a TV Cidade, a FCTV e várias televisões de grande audiência no município de Ipandói e com outro dia a reflexão da Câmara sempre é grande, tem muito ciclo de Codói. Valeu, Jair, valeu, Manoela, até a próxima. Valeu.